Saudações e seja bem-vindo a este espaço de entrevista que hoje conta com o convidado João dos Santos Ferreira. Senhor João dos Santos Ferreira, bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. E vamos começar por aqui. Sobretudo enquanto esteve no governo, entre muitos de nós havia esta confusão. Uns o chamavam João dos Santos Ferreira, que é o mais correto, mas havia aqueles que o tratavam por João Ferreira dos Santos e acabou encarregando-se em diversas ocasiões de fazer a correção. Como é que surge mesmo esta ligeira confusão? Sei que é uma ligeira confusão. É normal, é um problema de idades, não é? O Ferreira dos Santos era muito mais velho que eu e apareceu, portanto, em Moçambique na qualidade de grande empreendedor, de carros, fábricas, comércio. Bom, e depois aparecia o João dos Santos Ferreira. Estamos a falar, portanto, daquela grande companhia. A companhia Ferreira dos Santos, documentadores, o Ferreira dos Santos, que utilizava os presos da ilha de Moçambique, no tempo colonial, inventou o sistema de dar trabalho aos presos, para eles não terem problemas psicológicos de encerramento permanente. Então, iam trabalhar nas moçambas de algodão e tudo, e aquilo apareceu como uma obra humanitária, mas que rendeu muito dinheiro ao comendador Ferreira dos Santos. Sendo que o senhor João dos Santos Ferreira não tem nada a ver com esta família. O pai é um português, nascido em Viseu, guarda livros da caminagem de automóveis dos caminhos de ferro. Em que ano é que nasce o senhor João dos Santos Ferreira? Eu nasci em 1937. Em 1937, a ouve. Vou fazer 83 anos este ano. Até caminhar para os 83 anos. Vou caminhar para os 83. Está de parabéns por antecipação. Por enquanto. Onde é que nasce? Nasci aqui, no Antão Lourenço Marques, na célebre Missão Suíça, aqui na Eduardo Mundial, na antiga Pinheiro Chagas. E o meu pai casou com uma senhora que era filha de um senhor grego, que tinha casado com uma senhora mulata, que teve dez filhos, dos quais eu não conheci cinco, só conheci os outros cinco tios. Quem era o João Veliotes? Mais conheci, porque o nome grego dele era Paneiot e Anni Veliotes. E tinha-no batizado aqui de João. E daí que eu tenho o meu nome de João e não de Paneiot. E então Paneiot foi o primeiro transportador privado do Lourenço Marques com os ricos sós. O meu avô tinha, digamos, escravos que transportavam as pessoas no Lourenço Marques antes de aparecerem os problemas dos autocarros, dos elétricos, de tudo isso, até que foi extinguida o ricochó em Lourenço Marques e foram levados todos para a ilha. Apareceram os ricos sós na ilha e tinham saído daqui. A minha mãe casou com um português e eu tenho o nome de João de Santos Ferreira. Portanto, é de uma família de dez irmãos? Não, a minha mãe é que teve, tinha dez irmãos, a minha mãe. Não, eu só tenho uma irmã que já morreu. Quais foram as brincadeiras de infância? Sei que se lembra. As minhas brincadeiras de infância, aqui nesta altura, de Lourenço Marques, bom, havia uma prática aqui que os pais levavam muito os filhos para os clubes, e o meu pai simpatizava com o desportivo de Lourenço Marques e eu vesti desde muito pequenino a camisola do desportivo até hoje. E chegou a jogar pelo desportivo. Joguei, joguei nos júniores de desportivo, usei Júlio de Andrade e praticávamos natação. O Fernando Adrião, o grande jogador de hockey, tinha mais ou menos a minha idade, andávamos ali na brincadeira. E então, crescemos, cresciamos no clube, os pais levavam-nos e os velhotes que lá estavam tomavam conta, tinham força educativa. E contribuíam para a disciplina da rapaziada toda. E o meu desporto, verdadeiramente, foi feito todo no desportivo de Lourenço Marques. Para além dos nomes que citou, lembras-se de outros amigos que teve de infância? Naquele tempo, o colonialismo era uma realidade. Os meus amigos eu não os encontrava no desportivo. Os meus amigos eu encontrava, os amigos moçambicanos não brancos, eu encontrava-os na casa da minha avó, que tinha um condomínio cercado de chapas de zinco, tinha 12 casas de madeira e zinco lá dentro, e uma casa grande onde ela vivia. E eu saía da casa dos meus pais e ia para a casa da minha avó, onde eu gostava muito de ir ao domínio de manhã, porque ela tinha o peixe frito do dia anterior e com o chá quente, íamos comprar pão ali na padaria, ao pé da casa do José Carabeirinha, e com o pão quente e o peixe, um pouco de piripiro e chá, e ali ficava eu. Mas a minha avó tinha também um papel um pouco religioso. Quer dizer, era o peso da parte africana na vida de um conjunto de brancos e semibrancos. E eu beneficiava do nome do meu avô, portanto, eu transportava o nome do grande chefe e todo mundo me respeitava e não havia cerimónia nenhuma que se fizesse que eu não tivesse que estar lá, como o representante do OCSE, que eles assim o chamavam. E, dessa maneira, fui-me integrando na vida do outro mundo da sociedade moçambicana que nada tinha que ver com o mundo da cidade de cimento. Portanto, eu vivia em dois mundos. E a proibição Salazar, 100% de brancos. Para o desportivo, 100% de brancos. Quer dizer, não pode ser que 100% de brancos, porque o Betinho Wilson, a família Wilson, já vivia ali ao pé da pastaria Cristal, já foi meu colega no liceu, o Salazar. Era conhecido, ele era preto, 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 escuro, 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 escuro. A gente chamava-lhe lâmpada fundida naquela altura. Mas era uma belíssima pessoa. Ainda estava vivo, está andando aí o Wilson, jogador do Atlético. E ele assalhava para isso? Nada, ele estava completamente descompensado. Ele tinha os irmãos, um dos irmãos dele foi, tirou o curso de radiologista, não sei Fiquei em Portugal, da burguesia nacional aqui. Bom, voltando então à minha vida... Mas disse que gostava de peixe frito, era uma gumba? Não. Que na torna não havia carapá, no sentido. Era um bom peixe, pá. A minha avó tinha dinheiro, pá. Ela explorava 12 casas, pá. Arrendamento. Arrendamento. Como é que se dá a entrada para o mundo da escola? Do mundo da escola? Da escola, sim. Ah, quando cheguei aos meus seis anos, fui matricular para a escola. Nessa altura inaugurou-se uma escola que hoje é 7 de setembro. Chamava-se João Bel. Ali no fundo da Karl Marx. Na Manhã Galena. E eu não fui para lá na primeira classe. Fiz até a quarta classe lá. E dali passei para o Liceu Salazar. Termina o Liceu, o que é que se dá? Ah, o Liceu Salazar, eu termino com os meus 16 anos, ou uma coisa assim, 7 anos. E nessa altura era muito difícil arranjar emprego. Porque o sistema português obrigava as empresas a guardar os lugares para os indivíduos que eram trabalhadores e eram chamados para o serviço militar. Quando terminasse e se apresentasse, tinham que lhe dar emprego. E eles então fugiam disso. Assim que sabiam que alguém não tinha feito serviço militar, não tinham vagas. Então fui para a beira, ter com a minha irmã, que tinha casado lá, com um grego, eu na beira. E fiquei aspirante no quadro administrativo. Dois anos. Dali vim para a tropa colonial. Dois anos. Tinha direito, por lei portuguesa, de concorrer ao lugar de, não era administrador, mas já era de um lugar muito importante no quadro administrativo, e seguir carreira. Porque os portugueses consideravam que os anos de tropa eram contados para efeitos de reforma e de contagem de tempo. Bom, eu recusei, abandonei o quadro administrativo, comecei com atividades privadas, até que calhou arranjar emprego num laboratório português chamado Laboratório Sánitas, de propaganda de produtos medicinais, medicamentos. Estou em 61. Quando concluo o liceu, não teve a oportunidade de ir para a universidade? Não, pelo seguinte, eu, quando estava no sétimo ano do liceu, houve umas serrafuscadas de indivíduos, pá, que foram falar com os seus pais e falavam que havia jovens colegas que tinham umas ideias muito esquisitas, pá. E eu fui preso pela Polícia Internacional. Fiquei 12 horas preso pelo cérebro Roquete, é que nos interrogou, porque não havia PIDA nessa altura, havia Polícia Internacional, e o meu nome ficou registrado. A partir daqui eu estava queimado. Aqui só havia dois organismos que davam bolsa. A Câmara Municipal ou a Universidade Portuguesa. A Câmara Municipal, eu não tinha média de 15 ou 16, a Universidade Portuguesa estava queimada, por causa do registro criminal. E, portanto, fiquei por aqui. O meu pai não tinha dinheiro para me pagar os estudos em Portugal. O guarda-livros, naquele tempo, não era um salário muito fantástico. Em 61, houve aí uns processos muito estranhos, de uns indivíduos que fingiam-se nacionalistas, e fui preso. Fui preso em 61, agora pela PID. Fui preso num processo que envolveu o Filipe Samuel Magaia, general do Exército. Ora, recuando um pouco, eu encontro-me com o Filipe Samuel Magaia, no Serviço Militar Colonial, em 58. Portanto, o Magaia pertence à minha companhia de armas pesadas, o Mariano Maticinha pertence à artilharia. Nessa altura, já os indivíduos negros com o quinto ano do liceu já entravam na tropa colonial. E criamos uma grande amizade com o Magaia. E, das conversas que tínhamos, pouco a pouco, eu fui começando a entender um outro mundo que não era o meu mundo da cor branca. Em 61, sou preso, e tenho conhecimento dentro da PID, de que eu teria escrito uma carta com panfletos anti-sarazaristas para o Filipe Samuel Magaia, o Magaia foi preso na beira, não sei o quê, mas depois resolveu-se o problema, porque denunciou-se precisamente o... Foram presos enfermeiros nessa altura. Está ainda o enfermeiro Maiesch aí, que estivemos presos juntos. O Amaral Matos, que foi o primeiro secretário do partido aqui do Filipe da cidade de Maputo, o Amaral Matos caiu numa provocação estúpida desse tal indivíduo que nos levou à prisão, mas depois foi solto. Nessa altura, houve uma razia nos Maziones, enorme, porque estavam influenciados, a PID tinha uma grande influência sobre o que se tinha passado no Congo, depois de Lumumba, e corriam nos meios dos serviços de informação de que as seitas religiosas africanas eram veículos dos movimentos anticroniais, etc. Bom, então eu saio da prisão em outubro, no dia 13 de outubro, e o Magaia sai no dia 14 ou 15 de outubro, de 61. O Magaia organiza-se e foge, via Zimbábue, via Arredésia. Bom, eu, o meu patrão era indivíduo de esquerda, pá, e os médicos, a maior parte dos médicos em Moçambique, quase todos eram anti-salazaristas. E simpatizaram comigo, pá, com o indivíduo, o herói, branco, preso e tal, e facilitou o meu trabalho. Então eu fiz bom trabalho, quando não sabia nada daquilo. Onde é que eu quero chegar com isso? Quero chegar que, neste meu trabalho, eu tinha que participar na aplicação do medicamento de um laboratório que estava fazendo testes. Esse medicamento estava autorizado pelo Hospital Central de Maputo, era na 17ª enfermaria, e lá encontrava-se um indivíduo chamado Samora Moisés Machel. E aí eu estabeleço contato com o Samora Moisés Machel, e o Samora sabe que eu estive preso, e o Samora era um indivíduo reguíla, na verdade, é um indivíduo instável em matéria de aceitar as coisas. E criamos uma boa relação. Eu aqui o levava à casa, mas naquela altura ele não podia sentar-se ao lado de mim, porque um negro ao lado de um branco perigava, para os dois lados perigava, e então ele sentava-se atrás com a primeira mulher dele, com a buca, e eu levava-os até à Avenida de Angola. Então criamos uma amizade. Bom, um dia, por casualidade, vou visitar um amigo meu que também tinha feito tropa comigo, Vitor Hugo, que já morreu, e estive lá na enfermaria, ele estava doente, e disse-me ao João, conheces um gaio chamado Samora, pá? E eu disse, não, porquê? E, pá, esteve aqui a pide, pá, pensava que hoje era Samora, andava na procura, pá. E, pá, o gajo deve estar mal, pá, se apanham o gajo, pá, o gajo era assim, um gajo despistado, de toruco, custava muitos copos. E então, eu saí dali, foi à 17ª enfermaria. Disse ao Samora, pá, queria falar com ele, descemos nas escadas, ficamos nas escadas, e eu disse, olha, você tem que fugir hoje mesmo, vai ser agarrado. E o Samora tem a célebre frase, de que em todas as revoluções há traidores, e ele tinha sido traído, não é verdade? E eu disse, então, vai, porque eu também estou a ir. Eu já estava a preparar a minha fuga, porque não tinha passaporte, não tinha nada, e a minha atividade política estava impulsiva. Branco aqui dentro, a fazer política, pá, eu estava aí, quando nada, outra vez, ser presa. Então, o Samora organiza-se e sai. E eu, tinha que sair, pá. Entretanto, o meu laboratório paga-me uma passagem a Portugal, para eu ir fazer um curso, para melhorar a minha capacidade, porque estava a gostar muito do meu trabalho. Vou a Lisboa, e encontro um colega, que andou comigo no liceu, no primeiro ano do liceu, com o Jacinto Veloso, e era o António José da Silva Graça, mais conhecido pelo Pencas. Falámos, ele era do Partido Comunista Português, e, no meio das conversas, diz-me ele assim, sabes quem foi transferido para Moçambique? Eu disse, não. O Veloso, foi para Moçambique. Seria muito bom que falasse, eu sabia que eu tinha sido preso, que tinha estado seis meses na cadeia aqui. Era bom que falasses com ele, pá. Apanhei o avião, regressei, e encontramos o Veloso e eu. Então, agora, como é que as coisas começam? Começam quando tudo começa. Estás bem? Estou bem? Não nos víamos há décadas, quase. E o Veloso dizia assim, pá, tenho um problema comigo. O Silva Graça já lhe devia ter dito que ele podia falar comigo à vontade. E tinha-me dito a mim que eu podia falar com o Veloso. Puxa, já não nos víamos desde o Uniceu, não é? Porque o Veloso saiu daqui no sétimo ano, foi para Portugal e eu fiquei. Puxa, bateu a bola para a Força Aérea. E o Veloso coloca o seguinte problema, pá. E pá, eu não quero fazer guerra. E ir-me embora, abandonar tudo isto, tem que ser antes de lançar a primeira bomba. Porque, moralmente, eu não saberei viver com a recordação de ter lançado bombas sobre pessoas que eu não conheço, nem vi, nem sei quem são. Era um problema de profundo sofrimento moral, psíquico, do Veloso. E pá, eu não posso matar. Fugir depois da primeira bomba, já não tem sentido. Tem que ser antes. E pá, mas antes você anda no ar, pá, na terra, como é isto e tal. E, de conversa em conversa, encontramos o caminho até sairmos de Moçambique. E, então, eu paro aqui, não sei se já saí do caminho e sentei nas micaias. Não, não saiu, não. Então, acabaram convergindo novamente em Moçambique João dos Santos Ferreira e o general Jacinto Veloso. Exatamente. E preparam-se para fugir para a terra. Não, não. Encontrei-me com o tenente Jacinto Veloso. Hoje o general. Hoje o general. E preparam-se para fugir de Moçambique. Sim. Antes de Jacinto Veloso lançar a primeira bomba. E conseguiram fugir antes que ele lançasse a primeira bomba. Conseguimos. Vão para a Tanzania. Vamos. Na altura tanganica. Exatamente. Como é que se dá a fuga? A fuga... A fuga das... A fuga das... É... Utilizando... A força do inimigo a seu favor. E o Jacinto Veloso é quem pilotava o avião do... Do T3 ou T6. Que o usaram para a fuga. Sim. Como é que foram recebidos em Tanganyika? Sim. 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 Viveram a vida fácil? Não. O que é que aconteceu? É para os tanzanianos... São os indivíduos assustadiços por natureza, por ADN, não é? Ficam muito nervosos, muito rápido. E não estavam a entender nada do assunto. No princípio pensavam que a gente queria pôr mais gasolina para continuar e a gente não queria continuar. E parecia diálogo de surdos. Porque nós só dizíamos asilo político e eles não conheciam essa expressão. Mais tarde viemos a descobrir que estávamos a fazer uma grande ageneia porque eles não conheciam a palavra asilo político, porque na Tanganyika não havia na Constituição a palavra, o conceito de asilo político. E a gente, por mais que falassemos de asilo político, eles falavam para nós, mas o que é que estes indivíduos estão a falar? Vamos mandá-los para trás. Pior ainda que eles falam mais em Swahil do que em inglês. Aquilo era nos primeiros dias da independência de Tanganyika. Ainda a máquina inglesa estava toda lá. O juiz era inglês. O homem da investigação criminal era um indivíduo que tinha feito a Segunda Guerra Mundial e que tinha pilotado um avião igual ao do Veloso. Portanto, houve logo ali uma possibilidade de um entendimento, porque a acusação é de que a gente ia bombardear o Palácio do Nyerere. Então ficou provado de que não podíamos bombardear, porque o mecanismo não estava montado para permitir que do ar se bombardeasse. Portanto, a existência desse inglês foi também circunstancial. Quer dizer, um conjunto de circunstâncias foram se juntando. Quando descobrimos que estávamos a cometer um erro em insistir, impedir que é sido político, mas também ajudou que quando fomos à frente do escritório da Frélimo, ninguém nos não percebeu. E no dia seguinte, nos jornais de Darás Salam, os responsáveis da Frélimo declaravam que não queriam nada com dois portugueses que tinham desembarcado. Apagavam pela cor da pele. Exatamente. E como é que se desembaraçam desta situação? Epa, esta situação foi um pouco complicada. Nessa altura, Mondelano não estava em Darás Salam, Marcelino dos Santos não estava, Samora não estava, Magaia não estava, Mariana Maticinha não estava. Quer dizer, as pessoas que eu conhecia e que estavam na Frélimo não estavam em Darás Salam. Quem estava em Darás Salam? As pessoas que eu não conhecia, Simango. Oria Simango. Exatamente. O padre Guenger e Capandá. Essas figuras tinham algum tom de racistas? Eu nem sei se eles eram racistas ou se na verdade eram dotados de uma ignorância. Sobre o futuro do Moçambique. E eles tinham uma definição clara do que era o inimigo, de fato, contra o qual eles não Não, não tinham. Não tinham nenhuma clareza. Nenhuma clareza. O Simango, uma peripécia aí, nós todos os fins do dia, porque não tínhamos dinheiro, íamos para o terraço do Hotel Tuiga em Darás Salam e havia lá um empregado que tinha pena de nós em que nos dava uns amendoins e a gente ia se entretendo com os amendoins para podermos ir dormir depois. Quanto tempo vivem nesta situação até que conseguem ir para o Egito? Porque eu sei que depois foram a andar no Egito. Não, a gente chegou a Darás Salam dia 10 de maio, dia 10 de maio, não, não, 10 de maio não. 13 de março e em 10 de maio apanhamos o avião para o Cairo. Foram aconselhados ou tomaram a iniciativa? Não. Nós estávamos na cadeia, depois fomos solos. Ah, ficaram presos em Tanganyika. Cada semana íamos ao tribunal. O juiz dizia ao promotor público, epá, o que é que você quer destes homens? O promotor público era o Chitepo, que foi presidente da Zano, um racista muito grande. Eu disse isso à mulher um dia, quando me encontrei com ela, que era ministro do turismo do Mugabe. O Chitepo era mau, na verdade. Queria nos mandar para trás. De volta para Moçambique. Exatamente. Ele tinha recebido o dinheiro de alguém para nos mandar para trás. Não era para nos matar, porque o jornal Negrumo, que era um jornal reacionário, exigia a nossa morte. Era para matar os dois morenos, os morenos, os morenos, os morenos e tal. E ele, não, manda para trás, pá, manda para trás. E, então, o juiz já estava chateado com ele e disse, epá, você não traz matéria, pá, para isso? Vocês têm algum conhecido aqui para tomar conta de vocês, pá? É, pá. Dissemos já ao Mariano Matosinha. Ah, não, não pode ser que é refugiado e tal. Então tem que encontrar outra solução. E, mais uma vez, aparece a circunstância. A nossa vida foi feita destas circunstâncias. O carcereiro que toma conta da cela atrás do tribunal era um goês. E, pá, goês, português e tudo. E, pá, este tipo de séculos, de ligações, cria uma... Levou o homem a ter simpatia por nós, pá. Olha, dois portugueses aqui, pá. O meu pai e o meu avô também falaram dos portugueses. Deixa lá falar com esses dois portugueses. O que é que vocês estão aqui a fazer? É, pá, a gente está aqui, estamos tramados a nossa vida. Ouça dizer, escreva uma carta ao presidente de Nyerere, pá. E resultou essa carta ao presidente de Nyerere? Ora, aqui está. Chegamos à cadeia, pedimos ao diretor da cadeia, pá, nós queremos que vê uma carta ao presidente. Ele disse, sentem-se aí, tomem lápis e papel e escrevam. Então mudamos a nossa conversa. Presidimos a Nyerere, ajude-nos a seguir viagem. E não pedimos mais asilo político. E foi a ser o pedido? Quatro dias depois, fomos chamados ao tribunal, por ordem do presidente, estão livres. Então estão livres. Livres para continuar a viver em Tanganyika? Não, não, são livres do tribunal. E ali ficamos. Fomos chamados ao Cambona, ministro do interior. Dicemos, tá, pá, muito obrigado. E, conforme dissemos ao presidente, ajudem-nos a seguir o caminho. Bom, e assim fomos para o hotel, à espera que houvesse alguma novidade do Ministério do Interior da Tanzânia. Um dia somos chamados ao Cambona. Disse, tenho aqui, para uma embaixada do Egito, o presidente do Nasser está a convidar-vos para ir para o Egito. Então fomos, foi quando a gente foi para o Cairo, no dia 10 de maio. Nunca mais nos esquecemos, porque o dia 10 de maio faz anos o meu pai e a mãe do Jacinto Veloso. Quanto tempo ficam em Cairo? Ah, ficamos uns meses, mas fomos convidados. Nós já éramos umas figuras naquele tempo, saímos nos jornais por todo lado. Exato, pá, éramos os ladrões de avião, não é? E então, fomos convidados ao primeiro ano da independência da Argélia, em novembro de 63. Assim deixamos o Egito, que nos tratou muito bem. Foi uma ocasião para deixar o Egito para a Argélia. Exatamente. Que carrega consigo uma grande história no processo da luta de libertação de Moçambique. E quanto tempo ficou em Argélia? Nesse momento foi pouco tempo. Depois fomos para a França. O que é que o Sr. João dos Santos Ferreira faz enquanto está no Cairo? Em Tanganica esteve na prisão. Enquanto esteve no Cairo, Argélia e depois França. O que é que eu vi? O que é que fazia nestes três... Bom, no Cairo, fomos convidados pelo Nasser, ele pagava a pensão onde a gente dormia, pagava a alimentação e dava-nos um pocket money, pá. Portanto, tínhamos uma vida de preguiçosos, pá. Íamos ao cinema, comprávamos livros, liamos, foi uma oportunidade de ler, 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 ler. E dali fomos para a Argélia, continuamos a ler, pá. E depois fomos para a França e cada um arranjou o seu emprego para sobreviver. Continuou-lhes negado a oportunidade de participarem de forma direta no processo que conduziu ao desencadeamento da Alta Armada? Não, não. Quando estávamos no Cairo, isso é muito importante, quando estávamos no Cairo, coincidiu que se realizou a conferência inaugural da Organização da Unidade Africana em Addis Abeba, 27 de Maio. E nós calculamos, e pá, estas pessoas que vão para Addis Abeba, quando saírem, hão de passar por Cairo, porque o Cairo, naquele momento, era um país que eles tinham um ministro chamado Fayek, que era de esquerda, que apoiava os movimentos de libertação. e os movimentos de libertação estavam todos no Cairo, não estavam na Argélia. Então, há de passar gente daqui, pá. Quem passou foi o Marcelino Santos. Aí, nós falámos com o Marcelino. É preciso compreender qual era a situação naquele momento. Era criar coisas a partir de nada. Qual a razão por que nós insistíamos ser da Frelim? Qual a razão? Qual era o argumento? Que base havia? Se do outro lado diziam que nós éramos portugueses, o Partido Comunista Português dizia Não, senhor, esses dois senhores são portugueses. O Simão dizia Não, senhor, esses senhores são portugueses. Então, e você? Jacinto Veloso e João Ferreira. O que é que vocês são? Ah, nós somos moçambicanos. Não, vocês são malucos. Se todo mundo diz que você é português, você é português, você insiste que é moçambicano. Então, como é que é? Então, aparece uma saída falsa em Marrocos de um grupo de moçambicanos que tem intenção de criar um movimento de opinião no seio dos brancos dentro de Moçambique para não se assustarem, o objetivo era não se assustem e devem apoiar a Frelim. Isto é uma saída. Veloso e João Ferreira. O que é que pensam desse tipo de movimento? Não. Ou estamos dentro da Frelim ou então vamos embora. Mas nada de movimentos de opinião. Ou somos Frelim ou não somos. Daí, que tanto Jacinto Veloso como eu, o nosso cartão de partido é de 1963. Quanto tempo ficou em França? Dois anos. Dois anos. Chegou a usar algum passaporte enquanto esteve em França? Ah, sim, dos amigos franceses, dos amigos argelinos. E manteve o nome de João dos Santos Ferreira? Não, não, não. Porque Jacinto Veloso usou outro nome. Usou outro nome. E creia que se chamava Louis Garcia. E como é que se chamava? Sebastien Lorca. Éramos filhos de... Éramos pianuares. Éramos filhos de um espanhol com uma argelina. E então tínhamos isso... Eu sou de uma zona da Arzu, zona de petróleo, perto de Oran. E o Jacinto Veloso tinha outro nome. Se chamava... Disse-me ele que se chamava Louis Garcia. Uma coisa assim parecida. E quando saem da França ao fim de dois anos, para onde é que vão? Volto na Tanganyik? Finalmente. Não, de França voltamos para a Argélia. Para a Argélia. Porque a Argélia nessa altura já estava constituída, digamos, já estava... Os movimentos de libertação já se tinham instalado na Argélia. Já era a nossa segunda terra. Quanto tempo ficam na Argélia? 66, 67 e em fevereiro de 67 vou para Cuba. Vou para Cuba. Quanto tempo ficam em Cuba? Cinco anos. Cinco anos a fazer o quê? Estudar agronomia. Eu sou agrónomo. E quando termina a agronomia em Cuba? Apanho um avião para a Argélia. Para a Argélia. Ainda se lutava pela libertação do país? Ainda. Em 72. Da Argélia sigo para o Cairo, do Cairo, para Dar a Salam. E o que fazem em Dar a Salam? Dar a Salam sou mandado para Bagamonio para dirigir a escola secundária da Fralim Bagamonio. Dirigia apenas ou dirigia e lecionava? Ensinava? Dava aulas. Dava aulas. Eu sou de geografia e história. Há algumas figuras que foram suas alunas, portanto, essas figuras que se lembram nesta altura? Por exemplo, o Daniel Elete Mundane. Daniel Elete Mundane. Foi sua aluna? Foi minha aluna. O Mecaima, que foi ministro... O Miguel Mecaima. O Miguel Mecaima. O Silia, atual ministro dos combatentes. O cara de Silia, sim. E outros tantos. E como é que se dá o reencontro com Samora Machel muitos anos depois do seu conselho para fugir? Quando estamos na Argélia da primeira vez, Peloso e eu, foram criadas condições para nós nos encontrarmos com o Samora. O Samora, nessa altura, estava dirigido o primeiro grupo da Freiremo que estava a treinar para começar a luta armada. Então, criou-se condições numa das ruas da Argélia, de noite, para nos encontrarmos. Aí, apresentei o Veloso ao Samora. E o Samora disse aos camaradas, este é o João Ferreira, o meu amigo. E depois disse, vamos libertar Moçambique. O sonho de Samora, na verdade. E pronto. E depois, voltei a vê-lo em Darassalá. mas há um detalhe sobre quem é Samora para compreender. O homem de quem éramos amigos, não é? Era Tukatulá. Então, ele convida-me na casa dele, em Darassalá, para almoçar e convida Marcelino e Joaquim Chissá. E ali, ele conta ao Marcelino e ao Joaquim Chissá, coisa que nenhum deles sabia quem eu era e que ele tinha sido eu que o tinha avisado para fugir. E eles chegaram lá, sabe bem, este indivíduo tem alguma história com ele. E assim ficamos naquele almoço e quando terminou, trocamos algumas ideias, de repente, o Samora levanta as mãos, bate na mesa, que era o seu estilo, e diz, Ferreira, agora sou o teu presidente. Isto é fantástico. O homem continuava descomplexado. Não tinha problema nenhum. Olha aí. Aqui está o João Ferreira, mas de repente, agora sou o teu presidente. Há de ir treinar, tal, 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 pronto. E desapareceu. E a partir daí, passei a tratá-lo com o camarada-presidente. Já não era o meu amigo Samora. Termina a luta na Mara da Libertação Nacional, volta para Moçambique, como outros tantos combatentes. O que é que faz em Moçambique? Já... Manda-me para Cabo Delegado, sou o primeiro diretor provincial de agricultura em Cabo Delegado Independente com o governador para Chinoapa. Fiquei três anos. Três anos. Dali fui trazido para Maputo. Fui nomeado secretário de Estado para o Algodão. Cinco anos. Depois fui nomeado ministro da Agricultura. Cinco anos. Depois reformado. Vinte anos de deputado. Reformado. E aqui estou. O que é que ocupa agora que está reformado? O que é que ocupa grande parte do seu tempo? Ah! Quando eu fui demitido do governo, foram outros também. Aqui nós íamos para Veloso, para Caixa de Rutilão. E pá, isto agora está feito economia de capitalismo. mas a gente podia fazer qualquer coisa mostrar que no capitalismo também se pode fazer justiça social. E como a minha mulher andava sempre nas nossas conversas e amizades. E pá, tenho crianças a morrer e no hospital, mas isto preciso recuperá-las para salvá-las. Organizamos e criamos o Instituto de Coração. que é uma associação a título não lucrativo. Em que o Veloso faz parte, eu faço parte, outros fazem parte. Certo? O trabalho realizado, e indicamos as outras vidas, vai ser diretora. Para o ano fazemos 20 anos de trabalho. E vão ser operadas cerca de 2 mil crianças pobres que nunca pagaram um centavo. Que foram operadas naquela instituição de qualquer parte do país e que estão salvas. é a nossa obra de justiça social. Eu sou membro do Conselho de Administração. Não somos donos, somos associados. E como é que ocupa os seus tempos livres? O meu tempo livre? Como precisinha muito tempo e é difícil ficar quieto, criamos uma fundação. A fundação tem como objetivo mobilizar fundos para apoiar o Instituto Coração. Porque cada operação de cada criança pobre custa 15 mil dólares. E é preciso dinheiro para comprar os reagentes, os estudos, tudo isso, tudo isso. Qual é o seu prato predileto? O seu prato predileto? O meu prato predileto? Essa nunca me tinham perguntado. para um bom caril, para um bom caril, eu cresci com caril. O famoso carilho de amendoim? É. Galinha ou vaca? Galinha, camarão. Desde que seja carilho de amendoim. Eu sei que o João dos Santos Ferreira tem muitos episódios dos momentos que viveu com o Samora Machel. para além deste de Tanganyika, que era para te dar a luz? Há uma história. Há uma história do Samora em Tunduro, que estava num circo com o comandante. Eu também estava lá em Tunduro. E o Samito andava ali a brincar, a dar pontapés aos generais, aos comandantes todos, a dar pontapés e tal. E quando chegou, vinha para mim, quando ia dar pontapés, dei a mão, pá, e disse o menino se me bate eu dou-lhe dois estados. E pá, aquela malta toda ficou a olhar para mim. E o Samora disse é assim mesmo que eu quero que eduquem o meu filho. Vocês todos deixaram que ele vos andasse a bater para me engraxarem os sapatos. Enquanto negociávamos esta conversa na primeira pessoa, me contavam o episódio que o Sr. João dos Santos Ferreira viveu quando preparava uma viagem para o Bucarest, que tem a ver com... O nome? O Bucarest, que tem a ver com os nossos apelidos. E perguntava se era Manjate ou Manjate. Ah, quero que eu conte isso. Eu sei. Ah, essa sim. O Samora tinha reações que depois que se calhar não dava atenção, porque também não era trabalho dele, dos efeitos, tipo dominó, efeito dominó que podia ter. Havia uma missão, eu era o presidente da Comissão Aminista Roménia, Moçambique Roménia, e Joaquim Chissano era o membro da Comissão Política do Partido Frelimo, que coordenava a cooperação com o membro do Partido Comunista de Bucarest. E assim viajamos todos juntos. Nesse dia da viagem fomos apresentar a delegação ao presidente de Samora. E falando tal, falando tal, falando tal, até que chegou a vez do 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 Filipe Manjate e ele disse Filipe Manjate que é o meu presidente. O quê? Filipe Manjate. Isso é, isso é, você não é Manjate, pá, isso é nome do português, pá, você é Manjate. Faça favor, vai trocar passaporte imediatamente, sai daqui da minha frente. Ipa, corremos todos e tal, passaporte, carimbo na embaixada, e chegou a hora de viajar, aí vamos nós. Altas horas da noite o avião a caminho do Bucarestre, o Manjate vem ter comigo. Já era Manjate. Já era Manjate. e ele disse eu tenho um problema no Correio, é que estamos a viajar sem dinheiro. Então o que é? Não, é que os travel checks com que a gente viaja são do tempo em que eu era Manjate. Então, é que não há dinheiro. A sorte foi que viajámos com o Pracais, que naquela altura era governador do banco, com outro governador do banco, já discutiram e resolveu esse problema. Mas se não fosse assim teríamos graves problemas por causa de termos mudado o nome do passaporte ou do Manjate. Mas é uma anedota só. Senhora João dos Santos Ferreira, é com este Moçambique que sonhou? Não. Então temos que voltar lá atrás. O Moçambique que eu sonhei era um Moçambique não racista. Isso conseguimos. eu não vivia com fome, não andava a pé descalço. Eu fiz uma opção 100% intelectual e a minha opção era o direito de todos termos direito de viver nesta terra onde nascemos. Independentemente da raça, da cor, do sexo, da tribo. Por esse Moçambique me bati. eu me pergunto. E então? Então, está aí o Moçambique porque eu me bati. Não há frustração nenhuma. Agora, que o barco tem buracos e é preciso remendar para não entrar água e não há nenhum barco que não tenha rombos. É preciso que não seja o Titanic que não vá ao fundo. Isso está bem. Mas, ter rombos, qual é o barco que não tem rombos? portanto, o que me dói é quando existe a falta de respeito pela dignidade das pessoas. É preciso que nós assumamos que é a altura de começarmos a resolver o problema de milhares e milhares e dezenas de milhares de crianças que andam na rua sem pão, sem pai, sem mãe, a pedir esmola onde vão essas crianças. Não é este o Moçambique que nós queremos. Este Moçambique já existia no tempo colonial. Então, ainda não resolvemos. Há, houve as guerras, houve isto, há bem. Razões, há, mas, então, é preciso saber que ninguém está a dizer que não houve razões. O que estamos a dizer é que temos que continuar a trabalhar para resolver isto. o sonho é o mesmo, não mudou. Eu admiro quando as pessoas dizem ah, não foi isto que eu sonhei, mas você, você, o que é que sonhou? Não sonhou Moçambique independente? Sonhou, um. Você não sonhou que todo o mundo, independentemente de cor, de raça e tudo, pode ser moçambicano? Sim. Sabe que isso era impossível em março de 63, quando eu cheguei a andar a sala? sabe que foi uma contribuição pequena, não sei quanto pequena, nem quanto grande, que o Veloso e eu demos para que fosse uma realidade que o branco tivesse lugar dentro de Moçambique, dentro da Frelim. Não é para me agradecer, é para saber que para chegar ao que Moçambique é hoje, houve gente, pá, que teve que chegar a dar a salão e dizer assim, você quem é? Eu sou moçambicano. E dizer o juiz, pá, mas você é branco e está contra os brancos. E a gente diz, pá, não, aqui não é branco contra branco, aqui é que eu não sou, não quero ser colono, eu quero romper, eu pertenço à sociedade colonial e antes que haja qualquer coisa no mundo, ainda não havia Frelim, praticamente, eu tinha decidido que eu não era mais colono. E a única maneira de não ser mais colono não era continuar a andar nas ruas de Lourenço Marcos. tinha que fazer qualquer coisa. Pronto. E fiz. E acho que aquilo que fizemos deve ser interpretado não como uma peripécia de dois aventureiros, mas de duas pessoas, do tenente Jacinto Veloso e eu, nós estávamos absolutamente conscientes de que íamos por uma grande luta. e por isso não houve nenhum momento em que dissemos epá, enganámonos. Não. Nós não nos enganámos. Senhora João dos Santos Ferreira, o que é que significou ser dirigente do Estado em Moçambique num período extremamente difícil que foi marcado pela fuga de quadros portugueses, sobretudo. Vocês tinham que encontrar a solução de tudo. Ah, sim. Tinham de mudar a roda de carro que perdeu o ar enquanto o carro andava. Sim. Sabe que o segredo quando os portugueses foram embora, eles pensavam, bom, a maior parte não pensavam o que é que ia acontecer em Moçambique, pensavam mais na solução da vida deles. Ok. Mas os que pensavam assim, estes vão cair. mas eles nunca imaginaram é que tinha-se criado uma cultura dentro da Frelimo, uma cultura de convicções. Epá, se ganhamos esta batalha, então seremos capazes de ganhar aquela outra. Se ganhamos esta, ganhamos outra. e se o Causa da Riaga não conseguiu o seu nó górdio, então nós agora estamos com outro nó górdio. Então está bem, pá. Então vamos lá trabalhar. Está a compreender? Então, a vida de um dirigente nos primeiros anos da independência não tem nada a ver com a vida dos dirigentes atuais. Os ministros hoje, com todo o respeito não estou a fazer crítica, todas as terças feiras estão no Conselho de Ministros. Naquele tempo não havia isso. Não havia Conselho de Ministros todas as terças feiras. Em 75, 76, 77, 78, os ministros andavam todos no mato, nas aldeias, andavam de todo lado a fazer tudo. Fazemos o trabalho do administrador do distrito, do desvendor da localidade, do detor provincial, dormíamos nas aldeias, quer dizer, não é para dizer que éramos mais do que são hoje. Aquela realidade determinou aquele comportamento. Eu fui ministro da Agricultura durante 10 anos de guerra. Eu andava dentro dos BTRs. Hoje, não posso exigir que um ministro entre no BTR para ir daqui para Boan. Porque a vida é outra. Mas está a compreender? Então, nós não podíamos falhar. Nós não nos lembrávamos que era sábado, que era domingo. Não não havia um conjunto de vocábulos que hoje existem e que não existiam naquela altura. Por exemplo, horas extraordinárias, ajudas de custo, de deslocações, de responsáveis. Que lá se executiva quando se vai de avião? Está a compreender? Não, mas o ministro tinha direito a 5 dólares por dia em viagem. O secretário de Estado, 4 dólares. Um dia fui ajei para os Estados Unidos com o Carlos Agostinho de Rosário, atual primeiro-ministro, e quando cheguei lá ele estava com uma cara tão triste, ele, mais os colegas. Mas o que foi? Vocês não estão contentes de estar na América? É que comprámos o bilhete de uma semana de metro e hoje de manhã quando metemos o bilhete a máquina engoliu porque era o último e agora esse valor não temos justificativo, temos que tirar do nosso pocket-man para repor. E já agora fica com esta história do presidente Samora com o Rui Baltazar. Num país europeu, o Samora que estava num hotel mandou chamar Rui Baltazar ministro das finanças que estava num outro hotel. E nunca mais chegava o Rui Baltazar. quando chegou ao quarto de Samora, Samora perguntou-lhe o que é que estavas a conversar com o chofer que eu estava na janela a ver e nunca mais subias? Resposta do Rui Baltazar. Eu estava a exigir o recibo e ele não me queria dar. Ouviu? E nem era de valor assim tão exorbitante? Não. Era o ministro das finanças de Moçambique a exigir o recibo ao chofer de táxi de um país europeu para justificar o dinheiro aqui embaixo. João Santos Ferreira, boas, mais memórias? Eu não tenho mais memórias. Talvez podia ter feito mais coisas bonitas e no ofício. Tem razão para guardar alguma frustração, alguma mágoa? Não conheço isso. Sinceramente, não é uma figura de retórica. Seria admitir algo de frustração seria negar toda a minha vida. E eu não vou negar a minha vida. João dos Santos Ferreira foi o nosso convidado a este espaço de entrevista na primeira pessoa. Nós voltamos em próxima ocasião com mais um convidado para uma conversa sempre animada na primeira pessoa, um espaço no qual ficamos a saber um pouco daquilo que são certas individualidades escolhidas para virem para este espaço de forma aleatória. Fique bem.